Tempestade de Meteoros 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 Eu soube que estamos bem perto... Harper, eu disse especificamente na nota imprensa que era uma tempestade de meteoros, não uma chuva. Eles escreveram e disseram que tempestade tem uma conotação muito negativa. Eu acho que chuva remete a primavera, bebês e renascimento. É essa bobagem. As reunidas aconteceram uma vez por ano, mas é seguro dizer que isso nunca mais acontecerá. Novas rotas espaciais e o planeta podem seguir uma delas. Fiquem ligados. Uma coisa é pisar na bola comigo, mas com as crianças não é justo. É muito bom te ver também. Sabe que horas são? Eu cheguei aqui, não cheguei? Sabe que deveria ter trazido as crianças? Não, você disse que sua irmã ia trazê-las. Não, eu disse que elas iam ficar na minha irmã e que você teria que passar lá pra pegá-las. Pois é. Você quer que eu vá pegá-las? Com o quê? Isso aí? E já é tarde, a tempestade de meteoros vai começar. Michel. Ah, que coisa. Olha, vamos fazer na mão pra gente sair logo daqui. Parece uma boa. Obrigada. Aonde quer ir? Aqui em cima tá bom. É, acho que sim. E tal aqui? Tá, só me dá um segundo. Tudo bem. Pronto? Vamos lá. Três, dois... Eu soube que estamos bem perto das primeiras estrelas cadentes, então a longa espera já vai acabar para quem está curioso. Olha, Caio, não tá bom aqui. É... Vamos mais pra lá. Aqui? É. Tá bom. Eu aqui, você lá, é isso? É. Tá bom? Tá. Valeu. Um... Três, dois... Soube que estamos bem perto das primeiras estrelas cadentes, então a longa espera já vai acabar. A longa espera já vai acabar pra esses curiosos. Quero lembrar a todos que os meteoritos não são uma ameaça. Então você chegará na escola ou no trabalho. Sou Caio Kemper do canal KGSF 13. Pra mim, tá bom. O que foi, Caio? Do que você não gostou? Tá tudo tão calmo. Bom, talvez no final os meteoros caiam mesmo. A morte dos céus. Isso deve agitar as coisas. Seria interessante. Escuta, vamos gravar umas imagens enquanto a gente tá aqui, sabe? Antes da devastação. Tá bom. Tô te falando, não vai rolar. O papai não é de furar assim. Atrasar tudo bem, mas mesmo pra ele isso já tá demais. E agora? A gente vai pro parque sem ele? É tarde demais. Não vamos chegar a tempo. Além do mais, a Tia Laura tá aqui, então... Peraí. Tia Laura? Ela tá acordada? Ah, já saquei. Vai encontrar alguém aqui. Tá bom. O Brad não vai me encontrar aqui. Ele pode aparecer sem querer. Muito conveniente. Agora sei porque acordou às quatro da manhã e ainda tá animada. É, e só porque vai ficar com essa cara de sono não quer dizer que eu também fará. Isso é estranho. O quê? Olha esses pássaros. Tá, um monte de pássaros voando. E daí? Eu não sei, só achei isso muito estranho. Você é estranho. Valeu. Cinco e vinte e nove da manhã. Então onde é que fica exatamente o radiante da tempestade? Cassiopeia. Certo. Cassiopeia. É o grande W, Harper, escrito bem no meio da Via Láctea. Eu sei disso. Você já viu alguma coisa assim na sua vida? Eu acho que ninguém viu nada assim na vida. É incrível. É incrível. É incrível. Olha aquele. Eu tô louca ou um pás entrou? O quê quase entrou? Você sabe... Um meteoro, um meteorito, sei lá. Nossa. Calma aí, Copérico. Sabe, se tivesse prestado atenção nas aulas, saberia que os meteoritos podem entrar. Mas não prestou atenção. Então você... Vem. Vamos lá. Vem. Você viu isso, Galileu? Vem. Jason. Corre! Lena, ligue a câmera. Filma. Filma tudo. Jason, corre! Filma. 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 Será que tá tudo bem? Vamos entrar. Vem, vem, vem. Vem de pressa. Aqui, aqui. Precisamos achar a Kara e o Jason. Fique aqui. É o lugar mais seguro. Não há lugar seguro, Tom. Não contra isso. Vem, vem. Vem. Consiga dados dos asteroides próximos da Terra com o JPL. Dos asteroides? A menos que haja um programa com dados de meteoritos. Pelo menos três mortes foram confirmados. Sem sinal. Ei. Aquele ali não é... Brad. Brad. Para, não. Espera. Brad. A gente tem que tirar ele daqui, vem. Jason. Cara, vocês estão bem? Tia Laura, ajuda, por favor. Tudo bem, ela é enfermeira. Vamos ver. Segura isso aqui. Ah, meu Deus. É muito grave. É um ferimento grave, mas eu acho que ficará bem. Tá quebrado? É uma fatura de impacto. O ferimento foi cauterizado, mas precisam levá-lo para um médico. Assim que for possível. Segure isso. Jason, use isso para mobilizar o braço dele. Não deixe muito solto. Tô falando sério? Totalmente. Aonde você vai? O seu amigo não é o único ferido aqui. Se prontejam. Fiquem abaixados. Eu volto assim que eu puder. Tá, eu mantenho o contato. Os celulares dos seus filhos não funcionam, nem a caixa postal. O que o JPL disse? Não há nada grande o bastante que não queimaria. Não faz sentido. Essa nem é a parte mais estranha. Pelo satélite, só nós estamos sendo atingidos. Os Estados Unidos? Não, Michelle. Só São Francisco. São Francisco. As unidades de atendimento de emergência estão fazendo tudo o possível, mas as comunicações estão no caos. Recebemos relatos de celulares sem serviços por toda a área da Bahia. O que deveria ser um espetáculo mostrou-se mortal. Para mais informações, estamos com nosso correspondente ao vivo, Kyle Kemper, que está na linha de fogo. São Francisco está sendo bombardeado por pedras incandescentes caindo do céu. Eu nunca tinha visto nada parecido. Aqui parece uma zona de guerra. Todos foram forçados a procurar proteção contra esses pequenos meteoritos que provocaram destruição na cidade. É impossível prever qual será o próximo golpe. Jason, cara... Os prédios estão cheios de pessoas. Para onde você vai? Para onde você acha? Mas você não está vendo isso. Meus filhos estão lá. Eu não posso ficar aqui parada. E estamos dando a notícia em tempo real. Sou Kyle Kemper, do canal KGSF 13. Pedras flamejantes do céu. E daí? São pedras pegando fogo caindo do céu. O que você queria? Vamos embora daqui. Jack? Olá, Michelle. O Don não está... Não viemos atrás dele. Precisa nos acompanhar até a base de operações. Não posso. Preciso achar meus filhos. Nós vamos cuidar disso. Agora precisa vir conosco. Não vou com vocês. Preciso achar meus filhos. Eu vou mandar um carro atrás deles. Vamos achar seus filhos. É melhor aceitar o que estou pedindo. Agora vamos. 5h47 da manhã. 5h47 da manhã. Tom, ainda não encontrei seus filhos. Tentamos os telefones deles e da sua cunhada. Mas está sem resposta. Está bem. Estou indo para a casa da Laura agora. Continua tentando. Soubemos de um acidente na terceira com a Barry. Perto de onde você está. Você pode verificar? Filme, filme, filme. Estou filmando. Estou filmando. Estou filmando. Tudo bem. Escuta, que tal? Está bom assim? Não, está ruim. Fica de pé. Eu vou para aí assim que puder. Entendido, Tom. Você chegou? Cheguei. Vou desligar. Alguém chamou os bombeiros? Olha em volta, cara. Metade da cidade está pegando fogo. Não esquece de filmar o cara morto, tá bom? Filma, filma, filma. Sai de perto do carro. Esse cara está a fim de morrer, é? Tipo duro de matar. Oh, tanto faz. Está bom assim? É, pode ser. Vai, atente. Escuta, você pegou o sangue e a fumaça? Eu peguei tudo, Caio. Vamos lá. É isso aí. Olha, você pode começar do fogo e da fumaça e passa a imagem para mim. Sai daí. Sai de perto do carro agora. Sai! Está tudo bem. Fica calmo. Eu vou tirar você daí. Cobre seu rosto. Vem. 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 Tudo bem. Tudo bem. É isso aí. É isso aí. Aqui, aqui. Senta aqui. Você tá bem? Tudo bem? Hã? Pegou a esposão? Sim, Caio. Eu peguei. Seis e sete da manhã. Agência de Proteção de Desastres. Escritório Regional. General, está lembrado da Michelle Young? Michelle? General Brock. Professora, obrigado por vir. Não sei se tive muita escolha. Por que eu estou aqui? Foi ideia do Tom? Sua relação com nosso antigo colega é secundária. A verdade é que era melhor disponível. Estou lisonjeada, eu acho. Como deve saber, a área da Bahia foi atingida por milhares de meteoritos na última década. Uma hora. Parece que o bombardeio acabou, mas precisamos saber o que causou isso. E, o mais importante, se teremos novas quedas. Sinceramente, General, não faço ideia do que fez a tempestade de meteoros ficar mortal. Ou porque caiu apenas sobre São Francisco. A essa altura, só posso dar palpites. Então comece, por favor. Bem, talvez haja algo único em sua composição. Algo que explique porque não está queimando na atmosfera ou porque interfere nos celulares. Se eu tiver algumas amostras, começarei a pesquisar. Sei que podemos conseguir isso. Enquanto faço suposições, acho que estamos em perigo. Prossiga. Aqui, deixe-me mostrar. Estou acessando o servidor FTP de Berkeley e dados da órbita do Leather Bay, o cometa. Sim, sabemos disso. Podemos ver que o Leather Bay se quebrou em quatro fragmentos quando passou por Chúpiter ano passado a caminho da Terra. Isso criou quatro trajetórias orbitais separadas. A cada vez que passamos pelos detritos deixados por esses fragmentos, passamos por uma tempestade de meteoros. Ainda temos três pela frente. Quanto tempo até a segunda leva? Quanto tempo, professora? Quarenta e sete minutos. É melhor trazer o Coronel Yang para cá. Ele é nosso melhor especialista em mísseis. Eu tenho que ir agora. Você vai ficar bem, né? Obrigada. Não foi nada. Três, dois, um. Estamos no local onde esse homem corajoso salvou uma mulher grávida da morte. Dá licença, senhor. Qual é o seu nome? Meu nome é Tom, mas eu não tenho tempo agora. Desculpe. Tom, registramos tudo com a nossa câmera e sua ação com certeza foi heróica. Desculpe perguntar, mas o que o senhor faz da vida? Eu sou diretor da agência de prevenção de desastres. Se me der licença, eu tenho muito trabalho pela frente, meu amigo. E aí está, Tom. Um verdadeiro herói americano. Da agência de prevenção de desastres. Um exemplo de solução e coragem de nossa bela cidade. Caio Kemper. Vem cá. Essa Havan é de vocês? É. Por quê? Eu vou precisar do seu carro. Você dirige e vem atrás de mim. Ei, ei, ei. Qual é, cara? Você nem é policial. Amigo, no momento eu tenho mais autoridade que um policial. Vem comigo. Anda, cara. Vai lá. Tudo bem. Eu dirijo. Tá, Caio. Você dirige. Como é? Ele precisa pra quê? É o mundo real, Caio. Mas precisa pra quê? É o mundo real. Por quê? Não entendeu a ordem? Espera aí. Não é isso. Mas onde é que a gente está? No Velho Oeste? Vê se não atropela a mulher grave. Como é que é? Vem. Força. Vem. Força. Tudo bem, Brad. Me ajuda a levantar. Levanta, levanta. Eu quero sentar. Jason, traz ele pra cá. Eu posso sentar? Calma. Isso. Calma aí. Vem, Brad. Temos que levá-lo pro hospital. O mais perto fica a 20 quadras. Não dá pra levá-lo a pé. É, não deve ter transporte público. Temos que ir até em casa buscar o carro. Você aguenta. Tá perto. Vem. De pé, de pé, de pé. Isso. Vamos lá. Assim. Você consegue. Força. Você consegue. Vamos. Vem. Tá perto. Bota fé nesse cara? Boto. Tom Young. Coronel afastado da aeronáutica há um ano. Casou logo depois da academia. E tem dois filhos. É, o sinal voltou. Vocês dois esperam aqui. Laura. Tom. Eles estão aí dentro? Não estão. Eu não sei pra onde foram. O celular deles não funciona. Eu pedi pra ficarem por perto até tudo passar, mas eu tive que ajudar outras pessoas. Legal. Eu vou pra casa. Eles devem estar lá. Legal. Você quer ver comigo? Vou ligar pra emissora e vamos esperar a polícia. Não, não, não. Não vamos esperar, não. Tá bom? Esse cara é um ex-militar e agora é diretor de... Atendimento e resgate. Exatamente. É isso aí. Então a gente precisa estar exatamente onde esse cara estiver. Me chamaram pra ir pro hospital. Eles precisam de ajuda. Eu tenho que levar essas coisas pra triagem que montamos. Eu preciso ir pra lá. Tá, boa sorte. Se cuida, hein? Você também. General, preciso mostrar uma coisa. Vê como a primeira leva de meteoritos caiu sobre a área da Bahia? Não estou gostando disso. Quer dizer que o foco da próxima leva pode mudar? Pela rotação do planeta, como isso se relaciona com cada faixa de detritos, acredito que a próxima irá atingir essas cidades. Denver, St. Louis, Washington. Todos no paralelo 37. Meu Deus, Colorado Springs. Informe a situação pro nosso pessoal em Peterson. Senhor, temos notícias do Coronel Young. Muito bem. Estamos no local onde esse homem corajoso salvou uma mulher grávida da morte. Dá licença, senhor. Qual é o seu nome? Meu nome é Tom, mas eu não tenho tempo agora, amigo. Desculpe. Tom, o verdadeiro herói americano. Um exemplo de solução e coragem de nossa bela cidade. Caio Kemper, KGSF 13. Coronel Clancy, se uma rede de TV conseguiu localizar e entrevistar o Coronel Young, acha que é possível trazê-lo até aqui? Uh-huh. 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 dogma, viu? intelligence, man? Head of forcByDN. E aí, gente? Tudo bem? Eu estava preocupado com vocês. Isso é bom. Amigo, será que dá para você parar de filmar um pouco? Qual é, coronel? Tem que dar alguma coisa. Coronel? Ei, você está no jornal, é? Isso não importa agora, Jason. Eu tenho que tirar vocês daqui agora. Temos que levá-lo para o hospital. Tudo bem, garoto? Não. Ele está ferido. Eu tenho que ir para o hospital agora. E vocês dois vão levá-lo. O quê? Vamos embora, vamos embora. Minha dó. O que é isso? Pai, esse é o Brad, meu namorado. Você vem aqui? Oi. Brad. Está legal, Brad. Vem com a gente. Vamos te levar para o hospital. Depois a gente conversa. Namorado, vem cá. Nunca mais faça isso. Ainda não entendi por que a Força Aérea se instalou no centro de comando do Tom ou por que o Brock quer tanto trazê-lo para cá. Quando deveriam se preocupar em evacuar as cidades. Infelizmente, 27 minutos. 17 minutos agora. Não é o bastante para evacuar, Denver. Deveriam fazer alguma coisa. E fizemos. Divulgamos declarações de emergência instruindo as pessoas a ficarem em casa e esperamos que vejam e ouçam isso antes de sair do ar. Não vai sair do ar. Só sistemas que usam satélites foram afetados, como celulares e GPS. O importante é que não queremos causar pânico nas pessoas. As pessoas devem ficar em pânico, Jack. E disse que ia achar meus filhos. Eu só vim para cá porque disse que ia achar meus filhos. Temos gente atrás deles agora. Também estamos atrás das amostras que pediu. Só precisamos de tempo. Então me liga quando tiver tempo. Até lá eu vou cair fora. Michelle, por favor. Não toque em mim. Não posso deixá-la sair. Então pode me dar meu celular? Procedimento padrão com um serviço. Me desculpa. Mas aqui é um prédio civil. Mas hoje não é. Use o meu. Cara, Jason. Mãe. Mãe. Ai, meu Deus. Eu fiquei tão preocupada com vocês. Tá sangrando? Não, mãe. É do namorado da Cara. Não se preocupe, ele tá bem. Tá bom. O que é seu? Eu tô indo. Tom. Obrigada. Não há de que ir. Ainda bem que chegou. Senão ia sobrar pra mim. Jack, quanto tempo. Que bom te ver. Queria que fosse outra situação. Com certeza. Então quer me dizer por que estão aqui? Ou por que Michelle está aqui? Análise e contraestratégia. E aí que você entra. Não, eu vi ver se estão todos bem. E vou voltar pra ajudar a cidade. Terá tempo pra isso quando tudo acabar. Me dá licença. Do que que ele tá falando? Toda a região norte está um caos. A única saída da cidade é o acesso... A região norte está um caos. Temos que ir pra lá. Valé. Olha, garoto. O hospital fica a duas quadras. Tá legal? E não somos ambulância, então... Que? Acha que consegue chegar lá? É nessa rua mesmo. É só você seguir em frente. É logo ali. Ah, claro. Eu vou ficar bem. Obrigado. Eu preciso ir pro hospital. Parece que o bicho tá pegando lá no cais. Então é pra lá que a gente vai. É onde a cada infecina tá rolando. Acha certo a gente largar ele assim? É, Helena. Somos babás agora, é? Você não presta, sabia disso? É. É por isso que você tá aqui. Pra me manter na linha. Ah, eu tô frita, então. Coronel Young. Senhor. Que bom te ver, general. Espero que a vida civil esteja boa. Com licença. O relatório de mortes na cidade. Me pergunte no final do dia, senhor. Eu pergunto. Perdoe nossa intromissão repentina, mas estabelecemos um centro de comando pra coordenar as ações com Travis e Peterson. Com o perdão da palavra, general, mas há algum tipo de plano de evacuação sendo coordenado entre a agência e a Guarda Nacional? Com o perdão da palavra, Tom, não estou falando de evacuação. A professora Young nos informou que São Francisco está livre de perigo. Os meteoritos estão indo pro leste. Leste. Tecnicamente, é a terra que está se movendo de qualquer modo. Denver é o próximo. Senhor, a área da Bahia perdeu a cobertura de telefonia celular. De novo? Isso não parece indicar que ainda estamos na linha de fogo? Significa que estamos sentindo os efeitos, não que somos o alvo. Jack, houve relatos de perda de telefonia fora da Bahia durante a primeira leva? Não que eu saiba. A NASA confirmou. A segunda leva já entrou na isosfera. E aí, você? Oi, é a tia da cara, né? Laura, onde eles? Não se preocupe, eles estão com o pai. Graças a Deus, eu estou indo pro hospital. Não recebeu o tratamento? Não, estava muito cheio, então me mandaram ir pra Beishmore. Eu vou encontrar o meu pai. Não, não, deixa eu olhar isso. Não acredito, o telefone pifou de novo. Isso é uma droga. Caio, isso não é bom. Pra que ter minutos à vontade? Não funciona. Dá pra calar a boca e olhar? Pode ser nosso dia de sorte. Pra onde está indo? Não diga o que é, o que eu estou achando que é. Vamos. Tudo bem, se proteja até acabar. E depois vá pra casa, vê seu pai, e vão juntos pra Beishmore. Espera aí, mas você. Eu preciso ajudar no hospital. Fique aqui até passar e vá pra casa. Estamos observando as primeiras quedas do que parece ser uma nova... Inacreditável. Inacreditável. Teremos todos a ficarem dentro de casa. Repito. Eu pensei que eu pro leste, professora. Deveriam ter ido, isso não faz sentido. Denver está fora de perigo. O comando aéreo disse que a tempestade em meteoritos está vindo pra cá. Como é possível? Acho que devemos considerar a possibilidade de que esses meteoritos estejam sendo guiados. Guiados, senhor? Intencionalmente, é. Quer dizer, por terroristas... Eu quero dizer que é pra você descobrir. Enquanto isso, general, eu preciso cuidar de uma cidade em estado de alerta. O senhor, seu pessoal, pode ficar aqui quanto quiserem. Eu vou utilizar todo recurso e disposição pra tirar todo homem, mulher e criança dessa cidade. Ryan? Sim, senhor. Coronel Clancy. Senhor. Vamos fazer tudo o possível pra ajudar o coronel Young. Mobilize a Guarda Aérea Nacional. Vamos coordenar com o exército. Sim, senhor. Vou ligar pro presidente. Vai ser um dia longo. Legal. Pode filmar. O quê? Vai, filma. Filma você. Você sabe que não posso filmar eu mesmo com a câmera, né? Não, mas pode fazer outra coisa com ela. Não lembra qual é? Filma aí. Tá, mas você vem comigo. E dessa vez não vai se esconder atrás da lixeira. E deixar a diversão toda pra você? Ai, Caio. Tá filmando? Tô, sim. Você vai ficar bem? Não esquenta. Manda ver. Contigo eu filmando. Tenta não se machucar, tá bom? Pouco após a segunda tempestade de meteoros, um pouco depois das sete horas da manhã, o Departamento de Assuntos Militares e a Guarda Nacional deram início à evacuação de São Francisco. A cidade foi colocada sob lei marcial pela primeira vez em mais de meio século. Esse é um passo necessário para garantir a segurança dos moradores da cidade, enquanto executamos nossa evacuação coordenada. Eu garanto que a lei marcial está sendo bem empregada. No momento, nossa maior preocupação é salvar vidas. Então eu peço a todos, colaborem com a polícia e a Guarda Nacional. E todos sairão em segurança. Obrigado. Apesar dos esforços, milhares de pessoas continuam na cidade, incluindo centenas de feridos nos hospitais. Nove e trinta e três da manhã. Tom, onde você está? Eu tô na rampa de entrada da ponte da Bahia. Tudo sob controle por aqui. Só faça quem está na ponte andar. Beleza, pode deixar. Eu te ligo depois. Laura, tudo bem aí? Tá, eu só queria passar umas informações pra você. O Hospital Península está quase vazio. Ou que sobrou o dele. Estão tirando os últimos pacientes agora. Que bom, você devia estar indo com eles. Ainda tem gente presa em Providence. Eu estou indo pra lá. Laura, você já fez muita coisa. Eles têm pessoal por lá. Eu estou pedindo pra você sair da cidade. Pode ser. Tá legal. Eu vou. Laura, é sério. Tá, tá bom. Eu tô indo. Às vezes você é tão teimosa quanto sua irmã, sabia? Eu não me pareço com ela. Sabe onde ela tá agora? Ao cadrás. Acredita? Peraí, quando falou com ela? Agora há pouco. Tá bom, né? Eu te ligo, a gente se fala. Tom, tá tudo bem? Michel, eu falei que você há uma hora. Você deve ter um bom motivo pra continuar aí. Alguma vez tentou achar rochas espaciais pequenas no meio de uma pilha de concreto? Devem ser bem grandes pelo estrago que causaram. Física nunca foi o seu forte. Ah, que gracinha. Sabe, até agora, Alcatraz é o local com mais meteoritos tirando o fundo da Bahia. Tá bom. Desde que você saia dessa ilha, em uma hora eu não vou ligar. Agora, Michel, se cuida. Eu tô falando sério, tá bom? Prometo. O JPL confirmou os dados da professora Yang. A terceira leva vai chegar mais ou menos em uma hora. Infelizmente, senhor, parece que a coisa vai piorar. Já tive muito suspense por hoje. Fala logo. A NASA também confirmou nossa suspeita, senhor. Cada nova onda de meteoritos é mais densa que a última. Qual o número de mortes esperado? Mais da metade da cidade já foi evacuada, senhor. Eu duvido que isso sirva de conforto pra outra metade. Estamos fazendo o todo possível, explorando toda a estratégia possível. Já cansei de brincar de defesa, coronel. Quero uma solução estratégica com um míssil antes da terceira onda. Senhor, estamos esperando os dados da professora. Ela estará de volta em menos de... Faça o que eu mandei, Jack. Sim, senhor. Jason. O quê? Tem que acordar, é o Brad. Brad? Ele mandou um torpedo. Eu tô feliz por você, é sério. Será que pode acordar? Ele tá com problemas, continua na cidade. Ah, é? Bem-vindo ao clube. Jason, é sério. Ele tá sozinho, acho que tá mal, vamos lá. Aí, o que é que você tá falando, hein? A gente não pode sair agora. Por que não? Ah, que tal eu não querer arriscar minha vida por um cara que você gosta? Ou, melhor ainda, tem um monte de meteoritos prestes a cair e destruir a cidade. Jay, não seja bobo. Sério? Uau. Sua retórica é realmente notável. Olha, por que não fala isso pro papai? O papai tá salvando a cidade, a mamãe tá em Alcatraz, então? Ah, então, Ryan. Fala pro Ryan, ou sei lá quem. Ai, tá bom. Com licença, Ryan. Um amigo meu tá preso dentro de um prédio alto. Senhorita, estamos fazendo tudo que for possível. Sei que vão achar só. Não, eu sei que estão ocupados, mas... Mocinha, deixa com a gente. É, tô me sentindo bem melhor. Eles tão cuidando disso. Aqui não é mais seguro que qualquer outro lugar. O papai e a mamãe vão pirar. Mais um motivo pra você ver comigo ao invés de estar aqui quando os dois chegarem. Sua retórica tá começando a melhorar. Vamos. Tá, tudo bem. Tudo bem, senhor? Senhor? Sim. Achei que gostaria de saber que recebemos um chamado de emergência de um piloto de helicóptero em Fort Manson. Sargento, não quero parecer insensível, mas já temos muitos problemas por aqui. É do grupo da Força Especial voltando de Alcatraz, senhor. Eles perderam o controle, vão cair. Quais são as ordens, senhor? Não desvie nenhum recurso. Entendeu, sargento? Temos 25 minutos pra tirar muita gente daqui. Então vamos ao trabalho. Aconselhamos todos a ficarem dentro de casa. Repito, aconselhamos todos... Acho que seria um otimismo exagerado, achar que vamos escapar dessa terceira leva. Ainda não temos as imagens. E o duro de matar? É, ficou bom, mas não ótimo. Se a gente quiser alguma coisa mais forte, vamos ter que ser um pouco mais ousado. Por ousado, você quer dizer com mais cadáveres. Pena, você faz parecer tão triste e banal. Olha quem tá chegando. Amigos, abaixa. Aí. Vocês dois, vem comigo. Vamos lá, eu preciso de ajuda. É, droga. Precisamos de pessoas morrendo, não sendo salvas. Quem sabe ele não atropela alguém. Eu odeio a chincarabetida super-herói. Eu odeio a chincarabetida super-herói. Eu odeio a chincarabetida super-herói. Tirem as pessoas de perto do helicóptero. Eu quero uma ambulância aqui. Essa coisa não vai explodir. Vem fora, anda. Tá bom. Podemos de filma dando uma chincarabetida. Michel, espera aqui. Michel. Meu Deus, vem. Vem comigo. Vem. As amostras, eu preciso das amostras. Eu vou pegar, mas não fica aqui. Espera aí, não vai até lá, não. Fica aí. Eu não acredito. Isso aí foi demais. Um negócio explode, a gente não consegue filmar? É, isso teria sido bem ousado. Não esquenta pelo jeito que o dia tá indo. Vamos ter outras oportunidades. É, você viu só o que eu fiz? Foi bem heróico, né? É, foi a primeira vez que fez uma boa ação. Eu sou bom. Tudo bem, Michel? Tá ferida? Tá tudo bem com você? Eu tô bem. Salvou minha vida. Olha, não é porque você consegue ser chata às vezes que eu quero você morta, viu? A recíproca é verdadeira. Não precisa me agradecer. Agradecer, eu sei. O que aconteceu lá em cima, hein? Eu não sei. As amostras que peguei devem ter interferido na navegação do helicóptero. E é pior do que eu pensava. Preciso analisar isso depressa. São quase 11 horas. A próxima leva já tá chegando. Tá. Os paramédicos estão vindo. Escuta, você pode voltar com eles pro centro de comando? Eu vou pedir pra ambulância levar essa gente toda embora daqui. Tom, aponte. Se cada leva é mais densa e mais localizada na Bahia... Michel, eu preciso sair daqui agora. Eu preciso saber se a Laura tá bem. Você cuida disso. Se ela for embora quando eu pedir, já deve estar muito longe daqui. Oi. Conseguiu sair de Alcatraz? Laura, onde você está? Eu acabei de entrar na ponte. O trânsito tá uma loucura, mas tá andando. A névoa aqui tá densa. Você precisa sair dessa ponte agora. Ah, tem gente que não sabe dirigir. Laura tá me ouvindo. Saia dessa ponte o mais depressa que puder. Eu tô tentando. Laura? Ela tá bem? A ligação caiu. Tem alguma coisa errada. Ela tá na ponte. Precisa ajudar. Eu já tô pra lá. Saia daqui agora. É necessário que todos saiam na cidade imediatamente. E pedimos para as pessoas não entrarem em pânico. Repetindo, é necessário que todos saiam da cidade. Socorro! Alguém! Me ajuda! Por favor! Alguém! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. sozinha para me concentrar. Desculpa. Gostaria que você fizesse tudo isso por mim também. Um dia, quem sabe, meu anjo. O que é isso? Ah, bem. Responda, por favor. O que é que aquela família é, afinal? Eu nem imagino. É uma mistura de super-herói americano com American Dad. E como seria possível? Sei lá, foi uma metáfora. Ah, é? Que metáfora? Chega de papo e vamos entrar lá. Não, não, eu não vou entrar lá, não. O quê? Parece que esse prédio vai cair. Eu acho melhor a gente ficar olhando daqui. Olhando o quê? O lado vazio de um prédio? Chegamos muito longe para parar agora. Não foi nesse prédio que filmaram Inferno na Torre nos anos 70? Não acha que esse prédio dá azar? Bom, também foi aí que filmaram Dirty Harry. Então a pergunta é... Acha que tem sorte? Ah, meu Deus, eu te odeio. Um bom jornalista, só que emoções fortes. Nossa, Caio, você é o melhor. Valeu. Caio? Caio? Coronel, recebi relatórios de que ainda há meteoritos caindo na cidade. A terceira onda está durando mais do que o esperado, mas a quantidade diminuiu bem. E os telefones voltaram, senhor. O senhor e o pessoal do Colorado já bolaram uma estratégia de ataque para a próxima onda? Infelizmente, não, senhor. E por que ainda está parado aí? Para dizer que é impossível, senhor. Tem alguma outra coisa para dizer? Não, senhor. Eu confiei a fita de milhares de pessoas ao senhor e agora vem me dizer que é impossível? Nada disso, Jack. Nada é impossível. Com todo o respeito, general, isso é. Vai além dos limites de nossa tecnologia. E se o Coronel Young estivesse aqui, diria a mesma coisa. Explique. Os meteoritos estão se movendo numa velocidade de Mach 5. É como tentar atingir balas disparadas. Em poucas palavras, senhor, são pequenas demais e muito velozes. Então? Nada de mísseis de cruzeiro, nem arar, nem sidewinders. Que tal os balísticos? Poderíamos lançar mísseis balísticos no espaço e torcer para incinerarem os detritos antes de entrarem na atmosfera. Então faça. Qual é o problema? Os sistemas de direção. Temos boas razões para acreditar que o GPS iria falhar quando estivesse próximo dos meteoros. E não acho que o presidente autorizaria o uso de arma nuclear sem garantias de sucesso. Coronel, eu me preocupo com o presidente. O senhor com os sistemas de direção. Encontre um modo, coronel. Ainda temos três horas. Sim, senhor. 2-6-0-3. Já entendi. Ryan, eu quero que concentre todos os recursos da ponte Golden Gate. Maravilha. Ajude a guarda costeira. Tire todo mundo de lá. Curte o que custar, entendeu? Analise isso. Oi, Jair. Algum problema? E será que nunca tem problema? Tá, é o seguinte. Só temos três horas até a última leva de meteoritos. E nossa única chance de montar uma defesa é com você dizendo como anular as propriedades de interferência dessa coisa aí. Eu acho que posso fazer isso. E você poderia mandar seus mísseis balísticos para os alvos. Parece que estamos lidando com o quase indefinível elemento 120. 120? Uhum. Um binílio. Eu nem sabia que tinha um elemento 119. Tecnicamente não tem. Esses elementos são os que chamamos de simbólicos. Uma equipe de cientistas russos descobriu a existência deles, mas nunca observamos. Isso é interessante. Como conseguimos uma amostra, não foi tão difícil de identificar, já que conhecíamos todos os elementos com propriedades atômicas. O que não conhecíamos era a sua tendência à hostilidade contra sinais de satélites, que está ligada a uma estranha propriedade. É magnético. Não é magnetismo no sentido convencional. Está mais para a atração eletrostática. Ela aumenta e depois descarrega. Então pode anular isso. Estou tentando achar um modo de interferir nisso. diminuir essa carga sem ter efeitos negativos, mas não sou engenheira. Considere a força aérea toda à sua disposição. Bom trabalho. Contamos com a senhora. Disse três horas. Só não nos deixe 15 minutos para dispararmos a carga. Muito bem. Eu pensei nisso aqui. Anda. Droga. Vamos sair. Vamos. Espera aí. Espera aí. Segura, segura. Não, não, não. Eu não estou aguentando mais. Chega, falou. Não dá. Quem teve essa ideia, hein? Segura. Mas a gente ainda nem está na metade. Não, vamos descer. Vamos filmar de fora e quem sabe pegamos ele carregando alguém ensanguentado. É isso aí, chega. Ótimo. Eu acho que você deveria comprar uma esteira. Eu tenho coisa melhor para fazer do que perder tempo numa esteira. Caramba, o que é isso? Caio, você é um inútil. Uma dessa, vamos ganhar um prêmio por isso. Ah, é? Que tipo de prêmio você quer? Socorro. Então, você... Vem, me ajuda. Não quer abrir. Que ótimo. Se tivéssemos outra opção, quem sabe ir de escada. Vê se não começa, tá legal? Ah, belo resgate que a gente fez. Agora alguém tem que vir ajudar. Ai, droga. Essa porcaria não funciona. Jay, isso pode acabar mal. Temos que sair daqui. O que foi isso? Tomara que não seja o cabo. Oi, tem alguém aí? Oi. Estamos presos aqui. Pai, socorro. Socorro. Cara, Jayson. Pai. Espera. Poxa, com força. Pai, me ajuda. Muito bem. Isso, isso. Vem. Pronto. Pai. O que você está fazendo aqui? Nem pergunte o que eu estou fazendo aqui, Jayson. O apartamento do Brad. 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 Ele está vivo. Brad. Tudo bem? Consegue me ouvir? Brad. Brad. Consegue sentar? Vamos lá. Vamos lá, me ajuda aqui. Vamos. Isso. Pronto, tudo bem? Tudo. Eu tomei um analgésico e capotei. Mas você está bem. Esse prédio não vai aguentar muito tempo. Por que ainda está com isso? Você não foi para o hospital? Não. Eu... Eu não consegui entrar. Estava cheio. Eu encontrei sua tia. Os mentoritos chegaram antes que fizéssemos qualquer coisa. Eu... Eu vim encontrar o meu pai, mas ele tinha saído. Ele deve ter sido pego pela Guarda Nacional. Eles passaram aqui duas vezes. Pena que não te encontraram. Vamos achar seu pai, mas temos que tirar você daqui agora. Jayson, me ajuda. Vamos lá. Pode andar? Vai. Isso. Vamos devagar. Nós vamos pelas escadas. Brad, tem uma lanterna. As escadas estão bem escuras. Sim, está na cozinha. Vamos lá. Não para. Bom, eu estou arriscando a minha vida e de alguns membros para trazer a história. A terceira leva já passou e como vocês podem ver, deixou grandes estragos. São Francisco não vê tanta destruição. O Frank de 1906, mesmo no terremoto de 1989... Você foi, temos que sair daqui. O Frank vai desabar. O Frank vai desabar. O Frank vai desabar. Uma frequência? Um binílio. Todo elemento tem uma largura de onda, então todos possuem uma frequência que pode ressoar. A singularidade do elemento 120 é que ele parece transmitir a própria frequência. E é isso que está bagunçando os sistemas de comunicação e navegação. General, podemos interferir na frequência da próxima tempestade. Com isso, garantimos que os mísseis cheguem aos ovos. Eu disse, coronel, nada é impossível. Só tem uma pequena complicação. Por causa da rotação da Terra e a forma como cruza com a trajetória do cometa, nossos satélites não funcionariam. Explique. Quando eles se alinharem, será tarde demais. E qual é a solução? Bom, eu analisei o campo da tempestade de meteoros, ou seja, a área elíptica... que os deixará praticamente indefesos. Foi isso que disse? Exatamente. Professor Yang já teve vontade de conversar com o presidente? Eu... lamento muito pelo Kyle. Sabe, ele sempre me irritava. Acho que já estou sentindo falta dele. Acredite. Eu entendo muito bem você. Tudo bem aí, gente? Conseguimos a cena, Kyle. Estão todos bem? Tudo bem? Tudo. Pai? Não, não, eu estou bem. Você saiu da cidade? Ai, que bom. É. Eu estou com o pai da cara. Tudo bem, tudo bem. Será que vocês podem sentar um pouquinho? Quero falar com vocês sobre a tia Laura. Bom, hoje cedo, a ponte Golden Gate sofreu um ataque catastrófico e sua tia... Ela estava na ponte. E ela não conseguiu sair. Não. Coronel, novidade com os usos? As discussões estão em andamento, eles não gostaram muito da ideia de controlarmos os satélites e dispararmos armas nucleares no espaço aéreo deles. É, eu posso entendê-los. Mas é melhor eles aceitarem o programa ou vamos nos aposentar mais cedo. Tom? Oi, Michelle. Oi, Harper. Continua no nosso QG? Continuo. Mas não sei por quanto tempo. Não se preocupe, tudo vai acabar logo. Infelizmente, Michelle, não sabe o quanto você está certa. A agência de prevenção de desastres mobilizou todos os esforços e está trabalhando com as forças locais para organizar os resgates. O JPL e a NASA estão dizendo que o asteroide está em rota de colisão com a Terra. Isso é alguma piada? Primeiro um cometa, depois meteoritos e agora um asteroide. Quando o cometa passou pelo Sistema Solar no ano passado, cortou um cinturão de asteroides entre Júpiter e Mars. Até agora tivemos conhecimento da tempestade de meteoros que causou, mas ninguém sabia que ele também tirou um asteroide da órbita que está seguindo a trajetória do cometa. E ele é grande como? Tunguska, 1908, ou Yucatán, há 65 milhões de anos? O segundo, eu acho. Como é que ninguém viu isso acontecer? A guarda espacial só consegue rastrear 1% dos objetos próximos da Terra. Além disso, estava camuflado no meio do cometa. Passou batido. Foi o que aconteceu. O que importa é o que faremos agora. O que a NASA achou disso? Estou com o relatório do Congresso. Autorizaram armas nucleares. O relatório é falso. Como é? O Congresso nos pressionou para aceitar armas nucleares no espaço. A senhora está sendo cínica. Encontre um cientista que acredita ser possível explodir um asteroide apenas um. E eu retiro o que disse. Pode achar que não podemos destruí-lo. Mas eu sei que prefiro tentar do que ficar aqui sem fazer nada. Esses mísseis não vão passar para a vida após a morte. Não me entenda mal, general. Vamos precisar das armas. Não vamos explodir nada. Eu li o relatório da NASA, senhor presidente. Francamente, não vale o papel em que foi impresso. Se quiser ver o amanhã e a próxima eleição, recomendo que lance o Interceptor. Eu sei que está em fase de testes, mas é nossa única chance viável de sobrevivência. Professora, tenha em mente que os russos ainda nem concordaram com o nosso primeiro pedido. Então, pode não dar em nada. General, qual a sua opinião sobre isso? Senhor presidente, com todo o respeito pela ideia da professora Young. Eu acho que não podemos mandar seis grandes ogivas nucleares para o espaço com a intenção de que elas errem o alvo. Eu acho que seria otimista se perguntasse se as chances são boas. Só temos uma chance, senhor. E a margem de erro é muito maior do que a margem de sucesso. E é exatamente por isso que não podemos desperdiçar esta oportunidade. Só temos uma chance, digo, para usá-la e explodir essa coisa lá no alto. Algumas situações exigem delicadeza. Eu entendo sua posição, general. E não vou fingir que não compartilho do seu receio. Mas também não acho que devemos usar a força bruta. Professora Young, agradeço a valiosa contribuição que deu ao seu país hoje. Temos uma dívida com a senhora. General, por favor, entre em contato com a NASA. Está autorizado. Enquanto isso, vou falar com os russos. E que Deus nos ajude. Eu realmente espero que saiba o que está fazendo. Eu também espero. Coronel Young. General. Tom. E as crianças? Estão bem. Estão seguras. Estão de castigo. Não, é sério. Estão vigiadas por guardas. Eu já contei sobre a Laura. Eu perdi alguma coisa? O plano da 11ª hora, feito por cientistas e oficiais do governo, contará com uma tecnologia nova que ainda não foi testada. Projetado pelo Centro de Pesquisas Espaciais da NASA, o sistema contará com seis veículos parecidos com mísseis, que viajará dentro do novo ônibus espacial Ares V, cada um carregando uma ogiva nuclear B83 de 1,2 megatons. As sujivas não atingirão o asteroide diretamente, que está sendo chamado de Apophis. Elas serão detonadas a uma distância de um terço do diâmetro do asteroide e mudará sua trajetória, ao menos na teoria. O projeto Ares V não entrou em funcionamento por cinco anos e o seu sucesso dependerá em grande parte da habilidade dos mísseis balísticos que irão na frente. A verdade é que não há garantias de que isso funcionará. Que cara foi essa? Se quer fazer Deus rir, conte seus planos para ele. Então ele deve estar morrendo de rir uma hora dessas. Quando é que você começou a ficar religiosa, hein? Bom, você sabe o que dizem sobre ateus e a hora da morte. Eu sei lá. Acho que o fim do mundo faz você reexaminar algumas coisas. Não vai acabar, Michelle. Às vezes acaba. Não necessariamente. Não essa noite. Essa noite pode nem existir, Tom. Não fale desse jeito. Mulher de pouca fé. Fé? Quando ficou religioso? Acho que eu tenho fé em você. Por outro lado, nossos dois filhos são dois... bobos. Eu não sei qual é o pior, se cara por arriscar a vida, indo atrás de um garoto ou... Jason, por ir junto com ela. Ela vai ter bastante tempo para se explicar enquanto estiver de castigo, ou para sempre. Ah, que beleza. Um pouco de otimismo. Ia mesmo acontecer mais cedo ou mais tarde. Você conheceu o rapaz? Como ele é? Bom, estávamos tentando fugir de um prédio que estava desabando. Não é uma boa hora para conhecer alguém, mas eu sei lá. Eu acho que... É um cara legal. É claro que sentem alguma atração, mas não temos que nos preocupar com o casamento agora. Acho que é muito cedo. Eles parecem... parecem tão... O quê? Os meteoritos foram atraídos para a área da Bahia. E? A guarda costeira ainda está trabalhando para você? Está. Então, vai nos contar sobre esse seu palpite? Acredito que os mergulhadores acharam mais elementos 120 na Bahia. Com certeza. A maior parte dos meteoritos de ontem caíram na Bahia. Deve ter uma centena deles lá embaixo. É, mas porque já havia antes. Acho que vamos achar mais abaixo do leito. Como é que concluiu isso? A imagem de satélite mostra que cada tempestade veio mais localizada que a anterior. Atração eletrostática? Isso mesmo. Se o 120 atrai a si mesmo, podemos acreditar que o efeito aumenta exponencialmente quando há mais dele. E aí, alguma coisa deve ter atraído a primeira onda. A senhora suspeitou disso desde o princípio. Mas levei todo esse tempo para descobrir. General, minha teoria é de que toda a Bahia de São Francisco e Golden Gate são o resultado do impacto de um grande asteroide há milhões de anos. É incrível. Isso pode explicar a cobertura ruim de celular na Bahia. É sempre prático, não é, Jack? Coronel, tem alguma coisa para a gente? Tenho sim, senhor, tenho sim. Michel estava certa. A guarda costeira procurou a frequência que o senhor passou e não vai acreditar nisso. Mas a Bahia está infestada dessas coisas. E não só da noite passada, olha só. Eles trouxeram isso lá de baixo, para ter certeza. Dá uma olhada. Como está a Lisa, deve ter levado milênios para ficar assim. Certo. Obrigada, Tom. É tudo o que eu preciso. Agora saia daí. Não precisa dizer duas vezes. Vambora. General, isso pode complicar as coisas. Explique. A grande quantidade do elemento na Bahia está gerando um nível de magnetismo tão grande que pode mexer com a carga nuclear. E qual é a solução? Temos que interferir na frequência da Bahia. Temos que fazer isso antes da chegada do Apophis. Eu quero todo o satélite disponível apontado para aquela Bahia e enviando o sinal. Todo o satélite? Não vamos arriscar. O Interceptor já está para ser lançado em Cabo Canaveral. Então faça isso, Coronel. E depressa. Sim, senhor. Olha, nós vamos mandar o Interceptor lá. Senhor, e os satélites russos para o ataque final? Sem eles, o Interceptor irá falhar. Agora não está nas nossas mãos. Reze para o presidente convencê-los a entregar o controle. O destino do planeta depende disso. Isso é um alerta do sistema de emergência. Todos os civis devem abandonar a Grande São Francisco, agência de prevenção de desastres. Preciso da confirmação, tenente. O tempo do lançamento se esgotará em sete minutos. Senhor, ainda aguardamos a decisão de Washington. General, se os mísseis balísticos não abrirem caminho antes... Liga para o presidente. Não importa que ele esteja em outra ligação. Trata-se da Segurança Nacional. General, sabe que estou com o primeiro-ministro russo na outra linha? Senhor, o tempo está acabando. Eu sei disso, general. Mas o senhor deve entender a relutância dos russos para entregar o controle total dos satélites e da defesa aérea. Senhor, para o Interceptor ser bem-sucedido, temos de lançar os mísseis balísticos de qualquer jeito. Se os russos não querem cooperar, é melhor dizer que não garantimos onde as armas nucleares vão cair. Inicie a contagem de lançamento. Obrigado, senhor. E quanto aos satélites? Bem, general, como disse, temos que lançar de qualquer jeito. Então, acho que temos cinco minutos para apontar aqueles satélites na direção certa. Boa sorte. Ligue para o comando espacial. Diga que é hora de explodir algumas coisas. Sim, senhor. O comando espacial em Peterson e o controle de lançamento em Kennedy já checaram tudo e estão prontos para o disparo. Verificando contagem regressiva. Os mísseis serão lançados em dois minutos e meio e o Interceptor sairá em cinco minutos. A base aérea está pronta para o lançamento. Espaço aéreo pronto para o lançamento. Em dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Mísseis lançados. O disparo foi feito. Potência e força total. Programa iniciado em 1.500 quilômetros em velocidade Mach 0,3. 3.000 quilômetros em Mach 0,5. Isso tem que dar certo. É isso aí. Senhor, o comando espacial relatou interferência em nossos sistemas de navegação. Não estão conseguindo manter a localização exata em meio aos detritos e não temos resposta dos satélites russos. Kennedy diz que o lançamento do Interceptor está preparado. Negrição total. 3.000 quilômetros em Mach 0,5. 3.000 quilômetros em Mach 0,5. 3.000 quilômetros em Mach 0,5. Pressão de combustível nivelada. Senhor, parece que os satélites russos estão se movendo. Os localizadores indicam... Espere. Senhor, temos confirmação. Os satélites russos estão apontados para os detritos na frequência e modulação apropriadas. O Interceptor também já foi lançado. Eles retomaram o controle do sistema de navegação e conseguiram manter a localização. A NASA confirma que os detritos foram destruídos. Até aqui tudo bem, professora. Agora vem o mais difícil. Com licença, general. Michelle. Falhando ou não, Jack, acho que quero ficar com minha família agora. Obrigado. Impulso descartado. Separação bem-sucedida. A Mãe. O que é que está acontecendo? A Mãe. 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 3 quilômetros para entrar em Mach 3, 6 segundos. 3 quilômetros para entrar em Mach 3, 6 segundos. 3 quilômetros para entrar em Mach 3, 6 segundos. 3 quilômetros para entrar em Mach 3, 6 segundos. E o dia seguinte? Eu prefiro viver um dia de cada vez. 3 quilômetros para entrar em Mach 3, 6 segundos. 3 quilômetros para entrar em Mach 3, 6 segundos. 3 quilômetros para entrar em Mach 3, 6 segundos. 3 quilômetros para entrar em Mach 3, 6 segundos. 3 quilômetros para entrar em Mach 3, 6 segundos. 4 quilômetros para entrar em Mach 3, 6 segundos. 3 quilômetros para entrar em Mach 3, 6 segundos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL